Salve, salve camaradas, firmeza, sejam bem-vindos ao áudiozine Impactos! Leitura de hoje, porque a classe trabalhadora brasileira precisa de uma federação sindicalista revolucionária. Por ocasião da realização do segundo ENOPES, Enquanto Nacional de Oposições Populares, Estudantis e Sindicais, em outubro de 2017, os participantes delegados e delegadas das oposições e coletivos do FOB, Fórum de Oposições pela Base, seus convidados, militantes combativos e classistas de nove estados, debateram e deliberaram pela construção de uma federação sindicalista revolucionária no Brasil, a Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil, mantendo a sigla FOB. Mas qual é o significado dessa deliberação? Por que construir uma federação sindicalista revolucionária? O que é uma federação sindicalista revolucionária? Por que a classe trabalhadora brasileira precisa de uma federação sindicalista revolucionária? Vamos tentar responder essas perguntas numa série de artigos, e vamos começar pela história e pelos princípios que consagraram o sindicalismo revolucionário. 1. O que é o sindicalismo revolucionário? Como dizia o operário e anarquista Edgar Lenroth, não existe um sindicalismo puro. Os princípios, as concepções, as práticas e as organizações sindicais assumem sempre determinadas características das correntes e tendências políticas e ideológicas dos contextos sociais e históricos em que estão inseridos. Assim, podemos falar em sindicalismo social-democrata, sindicalismo corporativista, sindicalismo cristão, sindicalismo liberal, anarco-sindicalista, sindicalista comunista e, a mais importante concepção sindical, o sindicalismo revolucionário. Consideramos o sindicalismo revolucionário a concepção mais importante da história do sindicalismo, porque é aquela que entendeu o verdadeiro lugar das lutas e das organizações sindicais nos processos revolucionários. Para os sindicalistas revolucionários, as lutas sindicais têm como objetivo a destruição da exploração e da dominação burguesa, ao mesmo tempo em que as organizações sindicais, ao lado das demais organizações da classe trabalhadora, constituem um ebrião da sociedade socialista, cujo programa é a Federação Livre das Comunas e Organizações Proletárias, As lutas revolucionárias são protagonizadas pelos trabalhadores e trabalhadoras e suas organizações, por isso, a ação direta é um dos princípios centrais do sindicalismo revolucionário, isto é, a classe trabalhadora por si mesma, com suas lutas e organizações, seria responsável pela destruição do sistema capitalista. Por isso, as greves devem se converter em greves gerais insurrecionais. A deflagração de greves gerais insurrecionais depende da organização de uma confederação operária, capaz de reunir o conjunto da classe trabalhadora na luta revolucionária. A forma de organização do sindicalismo revolucionário é o seguinte, os sindicatos, os autônomos e as demais organizações proletárias se reúnem em federações sindicalistas revolucionárias, que, por sua vez, se unificam em uma confederação sindicalista revolucionária. 2. Quais são as origens do sindicalismo revolucionário? A história do sindicalismo revolucionário se confunde com a própria história das organizações e lutas da classe trabalhadora contra a exploração e a opressão capitalista. Por isso, podemos afirmar que as origens do sindicalismo revolucionário se encontram no processo de construção da AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores, na Europa, em 1864. Os operários reunidos na AIT se aglutinavam a partir da concepção de que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores, ou seja, a classe trabalhadora assume para si a missão de destruir os grilhões que lhe aprisionam. Aqueles operários defensores do socialismo coletivista sustentaram e conseguiram provar que a luta da classe operária era a luta pela propriedade coletiva. É importante ressaltar que os coletivistas entendiam que as organizações operárias, como suas associações operativas, sindicatos, sociedades de resistência, associações de socorro mútuo, eram o germe da sociedade socialista futura. Os coletivistas queriam colocar em prática a concepção da AIT, a emancipação dos trabalhadores, ser a obra dos próprios trabalhadores, portanto, afirmavam que as greves isoladas e parciais, aquelas das categorias por aumento dos salários e melhores condições de trabalho, eram insuficientes. A alternativa era a construção de greves gerais que assumissem o caráter de greves insurrecionais, capaz de destruir o poder capitalista pela revolução social. Assim, as concepções coletivistas podem ser resumidas em quatro princípios. 1. A defesa da propriedade coletiva. 2. As organizações da classe trabalhadora são consideradas o germe da sociedade futura. 3. A organização da sociedade socialista significa a livre federação das comunas e associações da classe trabalhadora. 4. A greve geral é a estratégia principal da luta pela emancipação dos trabalhadores. Ou seja, trata-se de uma concepção sindicalista revolucionária, porque são as organizações dos trabalhadores que protagonizam toda a luta revolucionária. 3. Quais são os princípios do sindicalismo revolucionário? No final do século XIX e início do século XX, o movimento operário internacional passa por um novo processo de reorganização. 4. A Fundação de Confederações Nacionais de Caráter Sindicalista Revolucionário 5. CGT, Francesa 6. CNT, Espanhola 6. IWW, Norte-Americana 7. USI, Italiana 7. COB, Brasileira 8. FORA, Argentina 9. FAU, Alemã 9. Tafia de Lobreiro Mundial 10. Mexicana 9. FORU, Uruguai 9. FTCH, Chilena 10. Dentre outras Foi a declaração do Congresso de Amiens de CGT, Francesa, 1906, que marcou o sindicalismo revolucionário, pois a resolução declarava que Por obra da reivindicação cotidiana, o sindicalismo procura a coordenação dos esforços obreiros, o aumento do bem-estar dos trabalhadores através da realização de melhorias imediatas, tais como a diminuição das horas de trabalho, o aumento dos salários, etc. Mas esta tarefa não é, senão, um flanco da prática do sindicalismo. Ele prepara a emancipação integral, que não pode realizar-se, senão através da expropriação capitalista. Preconiza como meio de ação a greve geral e considera que o sindicato, hoje agrupamento de resistência, será, no porvir, o agrupamento de produção e de repartição, base da organização social. Carta de Amiens, 1906 Por isso, afirmamos que os princípios do sindicalismo revolucionário são 1. A revolução social, ou seja, a emancipação dos trabalhadores e trabalhadoras é o resultado das lutas das organizações sindicais e demais movimentos da classe trabalhadora. 2. Defender o socialismo é defender a propriedade coletiva. 3. O socialismo é a livre federação das comunas e das associações da classe trabalhadora. 4. A greve geral é um instrumento para a emancipação da classe trabalhadora. Uma produção audiozine Impactos Zine produzido por FOB, Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil Chegamos ao final de mais um audiozine, segundo do projeto Impactos, e gostaria de deixar o espaço para agradecer aos que estão apoiando o canal. curtindo e se inscrevendo. E aproveitando a deixa, quero propor aos nossos ouvintes que usem o espaço de comentários para dar sua opinião sobre os temas abordados. Assim garantiremos um local de fala aberto e debate de ideias com outras pessoas, da mesma linha de raciocínio, ou não. A partir disso, poderemos abranger nosso conhecimento, desconstruir paradigmas e fortalecer os laços de liberdade e união. Valeu galera, até o próximo áudio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho